Ah galera, vocês tão vendo um monte de vídeo aí saindo no canal, quase todo dia tá tendo vídeo Vocês sabem que é o culpado? É o Lord Samurai galera Ele como motivou aqui a trazer todos esses vídeos aí pra vocês, continua trazendo todos esses vídeos aqui pra vocês galera Então vai lá no canal dele, no primeiro link aqui na descrição, vai lá e comenta no último vídeo dele Eu vim pelo Playcraft, doido colocou a ele postar vídeo todo dia galera Vai lá no canal dele, vai lá que eu vou ver aqui, vou seguir lá nos comentários dele, vou deixar lá um comentário meu em cima do teu aí Fui, continua com o vídeo Fala aí galera, estamos aqui pra mais vídeo aqui no nosso canal galera Hoje estamos aqui com mais um vídeo da série como ficar pró em fazer plugins aqui no mini-word galera E hoje vou ensinar pra vocês a nova aba aqui Nova não, que já tá há muito tempo no jogo Mas vou ensinar a outra aba que ainda eu não ensinei galera Nos vídeos anteriores, no vídeo anterior dessa série Eu trouxe aqui na aba cubos galera, tem como colocar um cubo indestrutível ou atravessar ele, esse monte de negócio assim Se você não assistiu o vídeo, vou deixar o vídeo aqui nos cards pra você assistir E hoje vamos aqui pra aba mobs galera, mobs, monstros, como você quiser chamar Então é só clicar nessa aba aqui Já tem os mobs aí que eu criei assim de frente Mas eu vou ensinar tudo do zero aqui pra vocês galera Então você quer aprender como criar, modificar um mob assim Criar ele gigante, com muita vida Ou esses monte de negócio assim É só acompanhar o vídeo até o final Então vamos começar galera Então pra você adicionar um novo plugin Só clicar aqui em novo, com ensinagem ainda mais Vai aparecer essas duas abas galera Modificar um monstro original galera Por exemplo, se tiver um monstro no mundo Ele vai você clicar e criar aqui Se você clicar E clicar num qualquer e modificar ele Colocando ele gigante E no mapa normal vai aparecer ele gigante no mapa Espawnado normal assim Por exemplo, se você clicar com o ovo Para spawnar ele gigante galera E aqui do outro lado Aqui pra modificar mobs assim Criar um novo mob Na verdade Vai ficar na aba editar o seu ovo Para você conseguir spawnar ele galera Ele não vai spawnar normalmente nos mundos galera É só criar Essa aba criar aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês hoje galera Mas é quase a mesma coisa Só a diferença Como vai spawnar naturalmente no mundo E o outro não galera Eu vou criar um novo mob aqui Vou escolher aqui o diferente Por exemplo, espantalho galera Vou criar o espantalho Nunca fiz com o espantalho Hoje vamos testar Vou colocar um nome qualquer aqui Palha Vou colocar ele no nome de palha galera Palha Ok galera Olha aqui Tem essa opção Bom galera Como eu tava falando aqui pra vocês Ó Tem essa aba aqui ó Clicar no olhinho Vai aparecer O nome Clicar de novo Não vai aparecer Aqui tem a aba descrição Aqui Pera aí ó Click Galera Tem a aba descrição Você clicar nos dois Vai aparecer Você só deixar só um Vai aparecer na mesma galera E aqui tem um modelo Que eu já escolhi Aqui tem o tamanho O tamanho dos pantalhos Aqui ó Vou deixar ele muito grande Pra vocês verem A diferença dos dois Ou também você pode deixar ele muito pequenininho Ou muito grande galera Deixar ele muito grande mesmo Aqui essa aba Atributos Vamos ver Algumas coisas aqui Aqui é a vida dele galera Ó Que eu vou deixar A vida dele Um galera Um Se eu dar uma pancada com a mão Ele morre galera Aqui o ataque Quando vai atacar E o antes dano vai tirar Assim Mobilidade galera Vou colocar muito Muito Extremamente rápido galera Aqui tem a velocidade Lenta Extremamente rápida galera Aqui tem as características Do movimento Olha aqui Por exemplo Rastejar um teto Corro pra sombra Evitar o sol Do sol Capaz de nadar Encontrar o caminho pra água Tipo Se tá vendo a água Ele vai e entra na água Não é como a bruxa Tem medo da água Não entra na água Que nem Nem a pau Olha aqui ó Já tem a água Voar assim Não sei como Nunca experimentei Mas vou testar agora Passar para as portas Fechadas galera Vou deixar assim mesmo Confirmar Confirmar Ok Deixando mais pra baixo Temos a água Droves galera Por exemplo Os pantalhos Não costumam dropar nada Não é o espixo assim Mas você pode alterar Qualquer coisa Que você quiser galera Você pode alterar o XP também Quando vai dar Assim Por exemplo Você criar Um mob muito forte Que dá um grande dano E É colocar com tipo Ferramentas Diamantes Blocos de diamantes Assim Como recompensa Quando você Derrotou ele Galera E mais abaixo Temos aqui A capacidade De mochila É para os novos Novas funções Aqui que chegou Dentro do mini-uro Com os novos As pessoas Lá Que conseguimos colocar Nos mapas Galera Aqui É Consumo de fome Pontos de fome Capacidade de mochila Esse monte de negócio Assim Essa aba Batalha Galera Tipo Se você bater nele Ele vai te atacar Só se ele ver Você vai te atacar Olha aqui A área de ataque 1 1 Ataque corporal Por exemplo Ele tem que chegar Perto de tu Para te bater Em tu Galera E aqui Eu vi Visão de campo Ele pode te ver De muito longe Ou de Para ele te ver E te atacar Tem que ser Bem pertinho Dele Galera Olha aqui Você pode aumentar Ou Fazer como Que você quiser Aqui A aba Ataco Para ele te atacar Você tem que Deixar essa aba Apertada Galera Aqui tem um modo De atac Ataque Modo de ataque Ataque corpo a corpo Como eu já falei Aqui para vocês Remoto Como O negócio Bicho azul Que arremessa Os negócios Explosão Como Explosivo Galera Ataco De efeito Colateral Galera Por exemplo Ele vai dar Um efeito Em tu Por exemplo Envenenamento 2 Incendiar 2 Incendiar 1 Lentidão Devagar Ou devagar Um monte de negócio Assim galera Ó E depois Tem essa aba Benefícios Tem aqui ó Por ar alto Quando ele bate em tu Tu vai pular lá Para os canecos Você vai ter a opção De pular muito alto Galera Aqui Correr mais rápido Assim Aqui ó Efeito neutro Vai transformar em porco Um cordeiro Boi Galinha Sou magnífico Nunca testei isso Mas vocês podem testar Ele no seu Que esse tonto É bem louco Galera Você anda para frente Ele anda para trás Dá para a direita Ele anda para a esquerda Galera É bem louco Galera Então vamos deixar assim Eu vou deixar assim mesmo Não vou adicionar nada Até porque eu não quero Que ele ataca Aqui Ir a cabeça do alvo Atacar Ataque de salto Evitar E chance de ataque Enunciar o fogo Isso Que é outro Um monte de coisas Que você pode adicionar Ao ataque Galera Danificar Sona Mas não quero O ataque Galera Não vai atacar E essa aba Avançados Que é até um monte De coisas Galera Um monte de coisas Aqui Que eu vou explicar Somente num outro Vídeo Galera E esse vídeo Eu vou só explicar Essas três abas Aqui para vocês Então Agora vamos voltar Aqui para a aparência Vou deixar assim Vou deixar para aparecer Galera Não vai aparecer Vai aparecer No pescoço dele Vou deixar só assim mesmo Agora vou clicar Na aba Salvar Galera Que está aqui Nosso plugin Agora vamos voltar Aqui Ó Por exemplo Se você quiser Colocar ele no mapa É só clicar no mapa Tem que ter essa opção Aqui do lado Galera Que vocês estão vendo Agora Essa opção aqui Para você adicionar O plugin No caso Só clicar aqui Tem esse monte de bicho Aqui Mas não é aqui não Ó Tem aqui Tem aqui Pronto Você pode clicar lá E clicar aqui em confirmar Mas eu não quero adicionar Nesse mundo Eu quero criar um novo mundo Vem aqui Adicionar um novo mundo Criação Modo D Vem aqui para baixo Tem aqui livraria de plugins Mostros Vem Palha Confirmar Agora vai confirmar de novo Um plugin selecionado Galera Agora vamos editar para Plano Pastagem E assim Agora você vai clicar em começar Agora vai aparecer aqui em cima Plugins carregados Galera Significa que os seus plugins Já estão Aqui No jogo Galera Então vamos testar Não Vamos testar Vou mudar a visão aqui Deixar a visão normal Vai estar aqui na aba Editar Como eu já falei aqui Para vocês Mob Ovo do mob Espantalho Ou espantalha Que eu estou dizendo espantalho Mas escreve espantalha Hum Aham Sim Deixa eu ver Agora vou pegar o espantalho O espantalha aqui Deixa eu ver Cadê Eu Palha espantalho Palha Palha Tudo isso galera Olha aqui Olha aqui Olha lá Olha só Vamos ver aqui galera Ó O tamanho dele Bati Não morreu Tamanho desse outro Bati Morreu E dropou o xp Que eu coloquei lá Vamos ver Quanto que é xp Vamos ver se é Ó Morreu Pegar o xp 1 xp galera Significa que 100 xp lá É 1 xp Vamos mudar para o mapa De edição normal Ó Diferença desses dois Um é bem grande Um é bem grande Outro é bem pequenininho Pequenininho Olha isso galera Ó Tá vendo a diferença E se eu atacar esse Se ele não morre logo Se eu atacar Vai morrer logo galera Então vocês já aprenderam Como modificar um mapa Assim normal E se você clicava lá Naquela opção aqui É Por exemplo Lá naquela opção Que eu mostrei lá Para vocês Você vem com esse ovo aqui E clicava Aparecia Esse ovo aqui galera Que você tinha mudado O original Mas Agora Eu criei esse novo aqui Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe o seu like aí Para ajudar o canal Compartilha também Com os vossos amigos aí Para ele estar aprendendo Igual você aprendeu hoje Como modificar aqui Os móveis aqui No mini-world Então O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe o seu like Como já tinha falado E Fui Para aí Fui 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 Tchau, tchau.